Está no ar o Looking for a Caster, o programa que vai encontrar a nova voz do Rainbow Six Siege no Brasil. O campeão vai levar 10 mil reais pra casa, vai participar da transmissão da grande final do Brasileirão de Rainbow Six e ainda vai ganhar o troféu Looking for a Caster. No último episódio, a fase de preparação rendeu boas vantagens pra alguns. Entre todos, eu acho que quem foi melhor foi o Stoker. Mas não agradou tanto assim os nossos jurados. Todos foram muito ruins. Minha atuação, você e o Tefis, que todo mundo está esperando. Eu vou dar show. E na prova eliminatória, a fase de ação balançou a narração dos nossos competidores com o confronto do Cegolo. De um lado, Patife. Do outro lado, Psyco. E mais um deixou a competição. Você vai ser o escolhido pra ser eliminado hoje. Hoje é dia de provar que a audição dos nossos Casters está bastante afiada. Teve um que se destacou muito. A emoção é o que vai predominar nesse momento. Que não tem pixel manjado que atrapalha a vida dos nossos competidores. A vida não faz parte do que eu vim fazer aqui. Sejam bem-vindos ao primeiro reality show do Sport TV. Tá começando mais um Look for a Caster. Só restam quatro competidores. E claro que eu não tô sozinha. Tô muito bem acompanhado. Quero dar muito boa noite aos meus queridos jurados. Tudo bom, Patife? Boa noite, Nive. Que honra ter você aqui mais um dia. Tô muito feliz. Tô muito empolgado. A gente tá vendo evolução já neles nesses primeiros dois programas. Eu tô muito empolgado pra ver como vai estar o desempenho deles hoje. Eu acho que a gente vai sentir uma diferença gritante. Até porque hoje as provas estão bem focadas em narração, né? E como elas estão bastante focadas em narração, a gente também precisa de um olhar bastante técnico. Pra isso a gente tem o nosso querido Retalha. Tudo bom, Retalha? Boa noite, Nive. Boa noite, Patife. Eu acho que tudo que a gente vem falando aqui pra os competidores e esses futuros Casters buscarem uma evolução própria. Então eu acho que no final o nosso não também ajuda muito. E o nosso convidado de hoje é ele, narrador do Sport TV e também o amante dos games. Tudo bem, Nanda? Tudo bem, Nive, Patife, o Retalha. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Tô emprestando um pouquinho dos 20 anos de carreira que eu tenho e mostrar o lado técnico, como eles estão avaliando a parte técnica deles, o lado do improviso, como eles vão lidar com o momento de dificuldade dentro de uma transmissão. Tô empolgadaço. Obrigado. Lembrando que se você quiser ser um expert no jogo, a gente explica tudo no episódio de aquecimento que tá disponível no YouTube do eSport TV. E o nosso game inspirado nas fases e ações do Rainbow Six continua. A situação dos nossos Casters hoje não vai ser nada confortável. Eles vão precisar se basear só na cal pra conseguirem avançar na competição. Será que eles vão conseguir narrar ouvindo pelas paredes? Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, Casters. Vocês são os nossos quatro sobreviventes até agora e quem conseguir superar os nossos chefões de hoje já marcam presença na semifinal do Looking for a Caster. Na nossa primeira prova, além de vocês dependerem muito da audição, também vão precisar contar um com o outro, beleza? Ou seja, a prova é em dupla. Onde vocês vão ficar vendo a jogada e passando cal do que está acontecendo para o Caster que estará vendado. Ou seja, você vai ter que narrar a jogada sem ver a jogada. Somente ouvindo a cal do seu companheiro que está vendo a jogada. Ela é difícil. Essa prova também é muito importante pra gente testar a capacidade de improviso de vocês. Um outro detalhe é que vocês vão ter uma primeira oportunidade de narrar com alguém falando no ponto, no ouvido de vocês. Algo que é frequente dentro de todas as transmissões. E a Mila, ela tem uma vantagem porque ela foi salva pelos jurados na nossa prova da fase de preparação do último episódio. Quem foi salvo nessa prova foi você, Mila. E ganhou um bônus pra esse programa. Você vai ter o direito de escolher quem vai ser a sua dupla. Claro que isso já faz com que a outra dupla também já seja definida. Então é bom você prestar bastante atenção nessa escolha porque vocês serão salvos em dupla. Ou seja, se a dupla perder, vocês vão juntos pra eliminatória. Fala pra mim, quem que vai ser o seu parceiro? Ah, eu acho que o jogo se desenhou com o meu parceiro desde o início e vai ser o Stoker. E aí, Stoker, curtiu a sua dupla? Achou, esperava que você seria escolhida? Eu esperava porque já tem uma sinergia, então já era uma escolha que já vinha na cabeça. E vocês, Joker e Tef, gostaram? Tô totalmente. Tô bem feliz na minha dupla. Tô bem tranquilo porque ele morre muito bem do game então acho que vai ser bem confortável pra gente. Considerando que, invariavelmente, se vocês perderem a prova, vocês dois vão se enfrentar? Você quer manter a sua escolha? Medo não faz parte do que eu vim fazer aqui. Então, pra mim, tanto faz, sabe? Eu vim, quando eu escolhi ele, eu escolhi pra gente ganhar, pra fazer o melhor. E se for pra enfrentar ele ou qualquer outro, a gente vai em frente com confiança também. Vocês vão revezar? Uma hora um vai dar call e o outro vai narrar, outra hora o outro vai dar call e o outro vai narrar. Vão ser jogadas diferentes pra cada um de vocês, mas vocês não sabem quais são essas jogadas de call and board. Pô, achei muito da hora. Eu fiquei feliz em ter chegado até aqui pra poder aproveitar as melhores provas. Então, bora pro play. Vamos lá. Tem um Fuse avançando. Eles estão tentando... Vamos lá, o Fuse tá avançando. Tá tentando uma entrada ali pelo tapete. Segue o jogo, isso é Rainbow Six Siege. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. 50 segundos vai dando uma emoção. 50 segundos pro final do round. Tem ali um arame no chão, ele vai tentar fazer abertura. Tem arame no chão, ele vai tentando a abertura, tá tudo muito complicado. Ele tentando desacupir, mas calma enquanto isso. E a guerra vem avançando pelo servo. Vem avançando pelo servo, tá tudo aberto. 34 segundos, vai emocionando. 34 segundos pro final desse round. Tudo pode acontecer. Duas eliminações da Ribana. Duas eliminações, meu Deus, incrível. Dois headshots. Desativador no chão. Vamos lá, tá acabando. Entrou no bombside, só tem o Mewt agora. Invasão de dois, o Mewt já levou. Mewt e Zofia tá plantando o desativador. E agora, vamos ver se eles conseguem plantar esse desativador. Vamos lá, Mewt. Vai tentar... Mewt contra Zofia. Vai finalizando Zofia, já tá fazendo o desativador. Não tem jeito do desativador. Já tá sendo desativado, Vitória nas mãos. Tá desativando. A Vitória já tá nas mãos dela. Tá nas mãos da equipe da fonte. Fim de round, isso é o Rainbow Six Siege. Cara, acho que eu sobrecarreguei ela. Acho que eu falei demais. Eu narrei, assim, de uma forma esquisita, porque eu não tava conseguindo entender. E acabou saindo um pouquinho errado nessa primeira. Ele teve boas intenções, ele tentou me ajudar da forma que ele pôde, mas naquela hora me bateu um insight. Falei, agora eu vou fazer o que eu acho que vai ajudar na narração dele, pra ele arrebentar e a gente conseguir passar. O Chloe vai avançando com seu escudo. Vamos lá, galera. É só ter fé no pai que o inimigo cai. Vamos lá, o Rainbow Six Siege aqui pra vocês. E vamos no Dali. Marcação tá por enquanto no hold. Tudo bem tranquilo. Mirinha cravada. Desativando com seu Jäger. Opa, olha o Jäger. Tá por ali, tá sendo desfixitivado. O Jäger avançando no corredor. O corredor sendo avançado pelo jogador. O bagulho é louco. Não pode vacilar. Marcando a porta. A marcação tá na porta. Não pode vacilar. Se passar ali, vai tomar. A Mils vai pulando, vai marcando a janela também. A Jadela também tá sendo espotada, a Jadela tá sendo averiguada. Também não pode dar molinha. Até porque os poucos ali são loucos e não recuarão por nada. O jogo é pegado. A trocação é franca. Mas o jogo tá bem cadenciado. A C4 tá sendo talvez desutilizada pelos jogadores. Pode ser que seja efetiva. Olha o Blitz recarregando sua arma. O Blitz tá avançando com a sua arma. Tá indo pra cima dele. O X1 não é o Alcambut do Declan. Mas o X1 também é valioso. Olha a Mandy. A Blitz tá avançando um pra cima do outro. O jogo é tenso. Vai tentar pegar a ligação. Vai desativar. Clicou. Vai ter que ser pra cima dele. Vai desativar e vai... Olha, vai ser merenado. Vai ser obliterado. Siderado. Quem sabe melhor. Depenhado. A equipe fonte vence ela. E a equipe da fonte oblitera e consegue doutrinar o seu adversário. Cara, foi uma doideira. Doideira. Porque eu não tava vendo nada. Eu consegui passar toda a informação do que tava acontecendo. Na minha cabeça, eu fazia de conta o que tava acontecendo ali. Fechando o olho tudo vendado. Falei, cara, vou tentar indo. Vou indo. Ele só precisou passar emoção. Começou. Um minuto e trinta e cinco pro final do round. Vamos de início de partida. Um minuto e trinta e cinco de partida pro início do round. Sofia já vai subir a escada. Recuou agora com um pouquinho mais de calma. O Bucky vem vindo também. Os jogadores tentando progredir. Vai se defendendo. Pode dronar. O Bucky agora fez a dronagem pra tentar pegar um pouquinho mais de informação dos jogadores. Vai descendo a salpão. Achar a bomba. Tentando rotacionar. Já foi encontrada a bomba, por sinal. Agora se em cima tem... Já por meio bomba de sarte. Enquanto o drone foi perdido nessa partida. Vem voçando para o quarto de cima. O garotão vem tentando ainda analisar. Vai agora fazendo a marcação de câmeras. O Thermite vem tentando procurar o pixel. Já conseguiu fazer a invasão. Levou o primeiro jogador. Vamos acompanhando. Ele segura pra ele no bomba de site. Enquanto isso, o Thermite já vai caindo. Não tem jeito. O garotão vai segurando. Tá caído por dentro do bomba de site. Ele continua caindo. Aguardando o retorno da sua equipe. Olha só. Vente no chão também. Vamos acompanhando. Vai o Echo tentando também sondar pra ele no bomba de site. Levou o primeiro Echo. O garotão não perdoa. Vem vindo pra cima. Vai ficando pra câmera. Analisando. Tentando sondar pra ver como vai ser essa situação. Você de casa não perca. Vem acompanhando conosco. Echo vem analisando. Vai por dentro do bomba. Agora sim o garotão vem tentando analisar. Já tá sendo plantado. O Echo novamente trabalhando. Um contra dois. Pundíssimos segundos. A defesa ganhou. A vitória maravilhosa, senhoras e senhores. Que partida excelente, digo eu. Assim que acabou a narração. Acho que até ficou na minha narração de ficar com um sorriso no rosto porque ali eu senti, tipo, eu consegui fazer um trabalho. Consegui corrigir. E funcionou. Quando eu tava lá em cima aqui, acabou. Eu fiquei muito feliz. E eu vibrei muito porque ele salvou a gente naquele momento. Foi muito legal. Ela vibrou lá em cima. Eu tava de máscara, assim. Consciente. Eu falei, gente, onde tá? Referir isso comigo mesmo. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vai cadenciando, velho. Qualquer coisa vai cadenciando o game. Vai dar informação. Ó. Nip contra Red Devils, velho. Nip contra Red Devils. Nip contra Red Devils. Um jogão. Dois times muito bons. Ele quebrou o alçapão. Tá querendo descer. Quebrou o alçapão agora. O Bucky vai descendo no alçapão. Tá dronando. Tá dronando o Bucky. Tá dronando um pouquinho o Bucky pra tentar pegar a informação. Desceu o alçapão. Tá entrando. O Bucky é o Bucky. O Bucky vai avançando. O Bucky vai avançando. Drone. Tá olhando a bomba, encontrou a bomba. O Bucky dronando, encontrou já o bombe. Já sabe do posicionamento do bombe pra poder avançar. Vai cantando, vai cantando. Ele vai tentando pegar a informação. Vai tentando invadir o bombe. Ele tá procurando a informação. Quebrou a parede. O Thermite tá cravado na bomba. O Thermite marcando a bomba. O Thermite. O Thermite levou primeiro. Levou primeiro. O Thermite. Leva o segundo. O Abril foi eliminado. Abriu o pixel e foi eliminado o Thermite. Isso continua isso. Agora tá deitado. Tá deitado por agora. Tá incapacitado. Ficou caído. Ficou ferido lá. E tá esperando o seu compreender de equipe pra poder ajudar. Consegue eliminar o Kamikaze. O Kamikaze acaba sendo eliminado. O Valver também foi eliminado com o escudão. O escudão acaba eliminando o Valver. Vamos nessa. E o jogo tá quente. O PZD. O PZD acaba caindo. É varado. Trocação franca. Trocação franca. 1v3 agora. Situação complicada. Facada no final. Facada no final do jogo. Meu Deus do céu. Tava baixo. E ele não sabia o que falar. Eu acho que eu fiz bem. Mas por um lado eu disse, poxa, poderia ser melhor. Foi bem. Foi bem. No que deu pra fazer na medida do possível. Eu sei que a missão de vocês não foi fácil. Mas eu acho que dos nossos jurados também não vai ser. A experiência que vocês tiveram aqui é uma experiência que dificilmente iria acontecer. Realmente, vocês estão aqui sob testes. E a gente quer tentar extrair o melhor de vocês. Algumas sugestões que eu posso dar. Por exemplo, o Joker. Você tem um vício de linguagem no vai. Você começa a cortar esse vai a partir do momento que você escuta as suas próprias narrações. E aí você entende. Você fala assim, olha, eu tô repetindo muito. O Tafs também, se eu não me engano, ele acaba insistindo no vai, no vem. Então, só fiquem atentos a isso. Dandã. É, sobrou pra mim, né? Eu vou ter que salvar uma dupla. Eu queria dizer o seguinte, o que vocês fizeram aí é muito difícil e tem narradores profissionais que tem problemas na hora de receber uma instrução, continuar falando. Tem alguns que travam. É, eu queria falar com o Joker que improviso não é ficar soltando bordão toda hora. Isso aí, ainda mais quando soa forçado. E eu acho que teve um que se destacou muito, muito. Foram três no mesmo nível, passando na mesma dificuldade, mas teve um que se destacou e levou a dupla com ele, que foi o Stoker. Eu tô salvando a dupla Mila e Stoker, muito por conta do Stoker, porque ele pegou fácil essa situação de receber e transmitir informação ao mesmo tempo. O Termite vem tentando procurar o Pixel, já conseguiu fazer. A invasão levou o primeiro jogador, vamos acompanhando. E a Mila fez a leitura perfeita, ela sentiu que não foi bem, mas absorveu tudo, levou lá pra cima e ajudou muito o Stoker a transmitir. Então eu salvo a dupla Mila e Stoker. Tanto Mila e Stoker estão salvos, e o Tafs e o Joker vão pra prova eliminatória. Quando eu ganhar, vai ser bonito de contar a história. Eles foram todas as vezes um possível paredão, né, vamos dizer assim, e me saí de todas. Pessoal, hoje a prova eliminatória, ela vai demandar muito da narração de vocês, claro, mas também da capacidade de improviso, porque assim como no Rainbow Six Siege, um bom Pixel faz toda a diferença pra um time ganhar ou não um round. E aqui não vai ser nem um pouco diferente. Então, estejam preparados pra narrarem pelo Pixel. Antes de mais nada, eu vou pedir pro Retara, nosso especialista, explicar pro pessoal de casa o que é um Pixel. Bom, o Pixel, como a gente chama dentro dos jogos, é um espaço mínimo, um espaço muito pequeno, por onde um jogador consegue enxergar o outro. Então, a gente acabou criando essa espécie de bordão aí sobre o Pixel, Nive. Vocês vão precisar narrar uma jogada que aconteceu na partida entre a Immortals e a Ninjas em Pijamas no Brasileirão desse ano. O protagonista da jogada é o Cyber. Nós colocamos uma moldura na jogada e vocês vão enxergar só por essa moldura, que nem tá aparecendo aí no telão pra vocês. Então, é muito importante pra avaliar o improviso de vocês e vai ter que ser muito bom pra se dar bem nessa prova. Então, bora pro Play. Vem junto com o Tefz desse Pixel manjado. O Cyber, que é malandro, vai avançando com sua Ashe, vai marcando a porta do Arsenal, tenta encontrar um adversário, já encontra o primeiro, consegue derrubar o primeiro, deixa no chão, mas finaliza. Consegue mandar uma bala e parece que mandou outro pro chão. Vai marcando a posição, o Pixel muito fechado e o Pixel manjado. Ele vai rotacionando agora, pula lá embaixo, aí pra parte externa do mapa e vai rotacionando. Recarrega a sua arma, manda na janela agora outra carga. Eu acho que ele vai ruxar na janela. Consegue mandar muito tiro, não consegue pegar a eliminação de ninguém, alguém pingou por ali, ele vai mandando muita bala, consegue eliminar mais um. Olha o trabalho do Cyber, muito bom. Agora ele preocupado com as costas. Marca a janela novamente, manda mais bala, não consegue pegar ninguém. Espelho negro ali não, é uma ligação. Esse Pixel tá muito fechado e muito complicado pra narrair a última eliminação e vence. A rodada, a Immortals com a jogada incrível do Cyber nesse Pixel muito, mas muito difícil de enxergar. Menor que um fio de cabelo. É incrível. Ele fez cinco eliminações, durante a narração eu só percebi quatro e não tinha certeza das quatro e por isso que eu não gritei o famoso 5K do Cyber. Que é tipo, boom. Eu não consegui fazer isso porque eu não tinha certeza que foi 5K. E é isso meus queridos, de hoje não passa. Nip com o Immortals. Joga a Ashe, consegue o filho que é a primeira parede, vai pra cima dele, o filho chora e amanhã vamos ver. Pixel, Pixel, literalmente leva o primeiro. O primeiro foi obliterado. Fazer o Pixel tá lá, gravadinho. Leva o segundo. Que bala foi essa? Bala tensa. É bala na cara. Aqui é o Rainbow Six. Vamos lá, olha, o Cyber tá avançando, voltando, rodando. Desligue seu pelo rapel, quer jogar um pouco mais cadenciado. Já pegou duas kills, não quer dar brecha no seu adversário. Pode jogar uma brilha, a Ashe dele cantando. A Ashe tá em dia. A Ashe delirando, quebrou a parede, cadenciando. Pixel, Pixel, vai levar o terceiro. Leva o terceiro com muita malemolência. Ele tá cravado quando vê isso com um rush nas costas dele. Não quer dar molinho também, não. Não quer vacilar. Consegue melhorar o primeiro. A trocação é franca. É Pixel a Pixel. Não pode vacilar. Olha o sapão pra lá, pra cá. Fatiou. Una balita. Receba. Belo ponto do Cyber. E é isso. Como era apenas um jogador, então pra mim ficou meio fácil. Eu não tive que pegar tanta informação. Como era um Pixel, uma parada mais reduzida, então eu não tinha que pegar tanta coisa. Na minha cabeça eu falei assim, bom, eu vou narrar o que o cara tá fazendo. Se ele conseguir eliminar, tal. Meninos, agora os nossos jurados vão decidir o futuro de vocês. Decidir quem continua no Looking for a Caster. Eu vejo nitidamente que a gente tem uma disputa agora técnico e engajamento. Eu acho que tá faltando alma em um deles e o outro envolvendo, chamando atenção, fazendo a gente parar e ouvir. Existe a técnica, o conhecimento, ali pra um, mas pra outro ainda falta conhecimento principalmente do que tá acontecendo ali no decorrer. Uma das funções de um narrador é prender o público. Então, às vezes, a técnica em si não é tão relevante quanto você segurar a presença de um público e apresentar um novo produto. Temos um voto? Eu acho que, apesar de não ser unânime, eu acho que temos, né? Temos um voto, eu acho. Meninos, agora é a hora do resultado. A gente vai descobrir quem deixa o headset e o sonho de ser a nova voz do Rainbow Six Siege no Brasil. Bom, eu queria dizer que o narrador, uma das funções do narrador é prender o público e viver aquilo, cara. Viver, sentir aquilo. A emoção tem que tá ali. Teve uma jogada ali que o cara matou cinco. Ali é o tetra do Galvão Bueno. É tetra, é tetra. Não, pô, matou cinco e vida que segue. E a última eliminação e vence. Tem que buscar mais isso, serve pros dois. Tem que buscar mais emoção e vida, cara. O cara em casa quer ficar com o olho esbugalhado vendo vocês marrando. Ele não quer apenas uma voz de guia, não. Ele quer sentir emoção. E vocês, como narradores, são os principais responsáveis pra levar essa emoção até o internauta, o telespectador, enfim. Então, eu acho que vocês estão até no caminho certo e busquem isso, cara. Busquem emoção, porque emoção é o que leva a gente pra essa profissão que é incrível. Do meu ponto, pensando na técnica, a gente conversou bem, falou de técnica e emoção. É um 5K. A emoção é o que vai predominar nesse momento. Foram cinco jogadores ali eliminados. O ápice de uma partida de Rainbow Six, emoção vai ditar o ritmo. Então, isso é importante. Na hora que o jogador deu o salto ali, você até citou que ele fez um rapel, Joker. Não foi um rapel. Ele acabou saltando a janela. O Cyber tá voçando, voltando. Roldando. Esse vídeo desceu pelo rapel. Quer jogar um pouco mais cadenciado. Já pegou duas kills. Não quer dar brecha. Na hora é complicado de ver, mas você tem que se ligar. É a percepção que você pega quando você joga o jogo. Na técnica, eu acho que o TAF ainda sai melhor. A prova de eliminação é avaliada individualmente. A gente não leva o histórico em consideração. Porém, o histórico trouxe vocês até esse momento. A evolução de vocês dois no programa é notável. E as provas são, sim, difíceis. A gente tem total ciência da dificuldade das provas. Joker, falta conhecimento demais. Mas você tem muito ânimo e você conseguiu pegar muita coisa boa. TAF, a gente, o programa inteiro, pediu pra você deixar de ser mediano. A gente queria um pouco mais de você nisso. Foi difícil, a gente discutiu bastante. Foi, com certeza, mais difícil até o momento. Mas, TAF, você deixa o seu headset. Está banido hoje. Já era o sonho, né, de vencer o programa. Obrigada. Obrigada, TAF. Pode ter certeza que você é um vencedor. Você está aqui. Você foi o quarto entre centenas de pessoas. Então, parabéns pela sua jornada. Chega lá na Bahia e dizia, ô, você viu onde eu cheguei? Lembra quando você me zoava? Saí desse videogame, o TAF, que passava horas no computador, jogando, narrando. Fui pro espaço de TV, sabe? Independente de ter vencido ou perdido, independente de qualquer coisa, é surreal. Não pode vacilar. Vacilar, 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 vacilar. E na semana que vem tem a semifinal do canal do eSport TV no YouTube e no Sport TV 3. E já dando aquele spoiler, o conhecimento dos nossos casters ainda vai passar pela verdadeira prova de fogo. Você conseguiu trazer essa emoção pra gente? O potencial que você pode desenvolver com essa voz é enorme. E eu ouvi falar que o modo hard vai chegar destruindo sonhos. Um beijo, galera, e até a semana que vem. Se inscreve no canal do eSport TV. Aproveita também, já dá o like aqui no vídeo. Também compartilha com todos os amigos o nosso Looking For Orchester.